Gostaria de agradecer, né, a participação de todos, né, porque as pessoas que nos vêm colocaram muito pouco, tipo, que é uma graça que agradeceu, né, por o Seno, que veio mesmo, estando doendo, isso, estando doente. E, é, queria dizer pra vocês que a gente tá, né, por exemplo, eu que estou chegando agora, se esse, é, a equipe, o nível em que a equipe no ato está, não é que a gente não precise melhorar, não é que não tenha um mingauzinho pra gente daí dar um modificado, mas é que a gente, eu pensei que, tipo, comparando, tá, eu acho assim que não é nem legal a gente estar se comparando, mas eu acho que a gente já tá num nível muito bom.